Um rato de laboratório nojento. Ya, andou a noite toda atrás de mim como um cachorrinho. A oferecer-se. Oh, e também é uma vaca. Eu não queria convidá-la. A minha mãe obrigou-me. Ya, é uma vaca. Uma vaca e uma bruxa. Devemos, tipo, dar-lhe uma lição. O que é que se faz às bruxas? Queimam-se. Agarrem-me! Por favor, parem-me! Oh, senhora da escuridão obscura! Larguem-me! Mostrem-nos o seu grande poder! Por favor, por favor, tirem-me daqui! Tive vontade de fazer isto desde que vi. Eu imploro-vos, por favor, tirem-me daqui! Por favor! Alguém falou em bolo? Por favor, eu quero sair! Ya, esta adrenalina toda deu uma fome! Por favor, deixem-me sair, eu estou em coragem! Ya, vamos pôr a festa à bombar! Por favor! Como é que é, Malfinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres! E sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Beyond the Souls! E guiem-nos um grande obrigado ao fundo do coração, ao magnífico apoio que vocês deram no primeiro episódio! Foi simplesmente fantástico! Bora ver o segundo episódio e a partir de hoje vamos tentar dois episódios por dia de Beyond the Souls! Amiguinhos, a nossa Jodie acabou maltratada por aqueles amigos que não eram amigos! Fomos obrigados a vir a esta festa! Sem vontade, sem querer! E acho que vamos ter que utilizar o Aiden para conseguir soltar daqui! E aí, pelo que me parece! Aí está! Coitada! 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 Eu sei! Aliás, na vida real nunca optem pela, digamos, a vertente de vingança! Nunca se tentem vingar de algo que vos fizeram, tentem mostrar vocês mesmos que são superiores a isto! Eu não sou assim! Eu vou fazê-lo porque se trata de um jogo e vou explorar um pouco a vertente de vingança! E provavelmente com o Aiden vamos assustá-lo! A minha vontade em não lhes fazer mal é apenas assustá-los! Vamos ver! O grande problema é que, pelo que me parece, o Aiden não tem muito controles! E isso não me agrada muito, para vos serem muito sinceros! Mas, ok! E! Está feito! Ok! Muito bem! Que piada, Steven! Ei! Eu não ouviu! Não tem piada nenhuma, meu! Não tem piada absolutamente nenhuma! Hum! Se calhar foi a Jodie! Ah! Agora foi a Jodie! Agora! Agora foi a Jodie! Agora foi a Jodie! Então o que é isto? Eu vou-me embora daqui! Ah vai! Faz-te embora! Está cheio de medinho agora! A porta! Não quero abrir! É impossível! Faz mais força! Já te disse! Está trancada! Tenha um calma! Não entre em pédico! Só um bocadinho de medo não faz mal a ninguém, né? Só um bocadinho de medo não faz mal a ninguém! Estão trancadas! Estão trancadas! Estão trancadas! Estão trancadas! Estão se estaladas prena o assunto! Para... 45 minutos estão pecuadas! Porquê não fazal E...? Um uit وهli... Okay, uh... 哥, misturar... Estão se estaladas! Estão se estaladas um bocadinho! Por favor, ajuda-me! Foda-se! Tenho medo! Tirei-te daqui! Tirei-te daqui! Eu quero sair daqui! Cuidado! Ajuda-me! Ajuda-me! Estar não é assustar! Mas não consigo... Sair! Tá bom! Não vamos exagerar mais! Não é correto, Zé! O que eu acabei de fazer não é correto! Mas acho que eles mereciam! Mesmo porque não fizemos mal a ninguém! Só um pequeno susto! O que é que aconteceu? Ela tentou matar-nos! Ela é o diabo! É o diabo! Anda, Jardim! Vamos para casa! Não façam, amiguinhos! Não é o caminho correto! O caminho da vingança! Ignorem! Mostram acima de tudo que são superiores! E conseguem ultrapassar qualquer adversidade que os apareça na vida! A vingança não é... Eu, do género... Eu vou fazer mal àquele porque ele me fez mal a mim! Eu vou roubar àquele porque ele me roubou a mim! Eu vou lhe chamar... Não é o mais correto! Mostrem que são superiores a isso tudo na vida! Mas ok! É só para experimentarmos um pouco também do caminho da vingança! Visto se tratar de um jogo e não da realidade! Amiguinhos! Eu não obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado nesta série! Tem sido simplesmente épico! Voltámos ao passado novamente! E começamos na pele de... O Aiden! Estamos a ser isco! Tu a causa! Por isso para! Sério? Estás em serviço pela minha causa? Eu subsiste o Dr. Matthews! A partir de agora é ele que vai tomar conta de ti! Ele te parece simpático! Vai! Ele quer conhecer-te! Vá lá! Entra! Eu fico aqui querida! William Dafoe! Foi aqui que nós nos conhecemos! Será? O que é isto aqui atrás? Não dá para passar mas tem ali algo! Ok! Será a nossa mãe? Chega! Noche! É! Noche! Noche! O meu nome é Nathan! 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 Nathan Dawkins! Noche! Doche! Noche! Diga! Noche! Noche! Doche! Não é de muitas conversas, Jody, não é? O trabalho é estudar eventos estranhos e tentar explicá-los. Como as coisas que acontecem à tua volta, não é, Jody? Ok. Obros. A tua mãe disse-me que tu tens um amigo invisível. Não fiz se ela não fala. Desde que nasceste. Não sei, Zez. É um fantasma. Ou o espírito de alguém que já tenha falecido. Podes desenhá-lo para mim? Desenhá-lo? Ok, ela vai desenhar o Aiden? Bora, vamos desenhar o Aiden. Ah, não somos nós a desenhar, ok. Ok. Lá tem os braços marcados. Ah, não passa de... Posso dar uma vista de olhos? Ah, curto esta resposta dela. Curto-te bem. Então... Este ser é teu amigo e ele está ligado a ti... Através de um tipo de cordão? Ele está aqui agora? Está. Podes pedir-lhe para fazer alguma coisa? Sério? Tens mesmo a certeza que queres que eu faça alguma coisa com ele? Ok, está na tua mão. Então... Vamos optar por uma cena... Soft. Isto não cabana muito. Para não o deixarmos já assustado, não é? Talvez... Esta caixa... Esta pasta do ficheiro. Ou o computador, já. O computador. Surpreendido? Tu? Foi ele que te fez isso? Não. Isto foram os monstros. Monstros? Ah, existe algo mais para além do Aiden. Hum... Este foi o nosso primeiro contacto com o Nathan, o nosso doutor. Aquela senhora pareceu-me ser a nossa mãe. E agora vamos fazer uma missão chamada bem-vinda à CIA. Amiguinhos, este início, a cronologia está um pouco dispersa. Estamos a ir para a frente, estamos a vir para trás. Jogamos com ela em criança, na adolescência. Digamos que é a forma como eles desenharam e escreveram o jogo. Eu podia jogá-lo pela ordem cronológica normal. Não sei se eu devia ter feito se não. Lembram-se disto? No episódio passado, fazemos parte da CIA. Pelos vistos, teremos sítios dadas e fazemos parte do governo. É aqui que vais estudar e dormir nos próximos 3 anos. O trem começa a 5 da manhã. Ah, isto será a entrada para a CIA. Ok. Fomos recrutados. Ok. Bora. Opa. Bora. Opa. Bem. E agora? Por cima ou por baixo? Bem. Ah, está a moto aqui e tu passas. Usa o balance para passar para o outro lado. Bora. Rápido. Bem. Isto mesmo, Holmes. Vamos lá. Não, faz o que eu estou falando, hein? Ok. Será que se vai correr, amiguinho? Ok. Aham. Ok. Acho que já percebi. E bloquear é como. Aham. Ok. Acho que já percebi. E bloquear é como. Ok. Ele agora vai-me atacar. É isso? Wtf. Sério? Espero que a ação fique em câmera lenta. Vou ver logo vai-se de cada... Tu querás, senhor. Oh! Calma, Zé! Wtf. Wtf. Ah, não. Não é para baixar, Rick. Come on. Wtf. Então, Zé. Ah, não faz sentido, Zé. Está ali a seta. Eu estou a carregar para o lado da seta. Vou parar de levar no focinho, Zé. Então, gostas, não? Não. Ah, agora já me safei bem. Ok. Bora. Ah, Zé. A sério, meu. Que estupidez. Vem. Ah, era para defender. Eu faço baixar, Zé. Era preferível que não aparecesse a seta. Ou aparecesse uma cena na altura certa, Zé. Bora. Siga. Ok. 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 Não foi mal, foi? Acho que me safei agora. Nice. Acho que estamos a aprender. Nice. Não sei. Agora estou a pensar. Não sei se devia ter posto isto. Avançar para o próximo abrigo. Percebeu? Senão devia ter posto isto por ordem cronológica. Oi. Não. Fala. Tem gente. Caio. De qualquer forma. Não vou a se fazer. Vai. Ok. Ok. Boa. Gostaste não? Não me safei mal, acho eu. O que eu estou a fazer neste momento, digamos, que é a tentar passar os exames da... Estão, Zé. Estou a tentar passar os exames da FBI, não é? Ok. Isso. Ok. Uhum. Nice. Bem. Excelente, John. Ok, recruta. Agora elimina aqueles bidões. Elumine os bidões? Ah, ele está a treinar o Aiden também. Já percebi. Ok. Ok. Recruta. Agora elimina aqueles bidões. Ah, ele está a treinar o Aiden também. Quanto mais tempo vou puxar mais força, não é? Graças, meu. Que jarda, meu. Boa. Vamos continuar. Ok. Mais? Uhum. E agora? Sério? Vou levar um bocado de um focinho agora, não, miguinhos? Ok. Bem. Vamos. Era para fazer o quê, Zé? Isto parece ajuda, né? Bem. Isso. Isso. Bem. 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 Olá. Foi bem? Um pouquinho sangacido e tal, mas foi bem. Bora. Ah, está muito mais rápida. E baixa esse rabo enorme. Sério? Baixa esse rabo enorme? Ainda no meio da lama e tudo. Mais? Ainda? Bem. Bora. Isso. Bora. Bem. Mexa-se, recruta. Isto não é um passeio do Domingo. Do Domingo? Ah, então isto não é um passeio do Domingo, então. É isso? Bem. Muito bem. Eu acho que não estamos a safar bem. 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 Vamos lá Tá difícil não dá? Ok A Weiden também ajuda A curar Sério? Bora Não me acordava desta parte Ok agora vai ser mais complicado não? E agora dois Sério? Vai Isso Vai 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 Isso Vai Ok Chave Vai Nada Não O 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 Festa de Anos Enquanto não cumprisse aquelas maldades todas onde dava e ok vamos continuar a assistir a esta magnífica série espero contar com vocês aí desse lado não se esqueçam de deixar um likezão gigante e vemo-nos no próximo episódio com vocês é rico fazeres até à próxima e fui obrigado